E agora pergunto a vocês qual é a melhor forma de começar um episódio de Gastation. É começar a roubar os clientes, não é malta? É assim que se começa. Oh shit. Oh shit. Tá, tá, tá. Boa, boa, boa. Bora. Bora malta, vamos lá. Arrancar para mais um fantástico episódio. Oh shit, shit, shit. De Gastation Simulator. Shit, shit. Shit, shit. Sou polícia, sou polícia. Vai correr que alguém rouba carros. Não sou eu. Malta, arrebenta esse like se não esquevou o canal. Bora, vamos lá. Mais um dia aqui de trabalho. Oh shit, oh shit, oh shit. Desculpe lá, desculpe lá senhor, desculpe lá. Não olhe para mim, não me bata, não me bata. Não me bata. Eu só estou a querer ser divertido, mais nada. Agora, estás a conseguir? Não. Mas pronto. Tá, bom. Já chega de cegada. Vamos. Vamos ver o que é que vamos fazer hoje, malta. Hoje vamos ter aqui mais uma festa daqui por 16 minutos. E 24. Se calhar, se calhar, punhamos a cena toda no máximo. Das festas. Zé, olha aí. Oh pá, este gajo meu. Oh Samuel. Olha aqui os papéis, pá. Olha aqui, olha aí. Não olhes para mim. Apanha o papel. Olha aí. Olha aí o papel aos teus pés. Malta, o que é que eu faço com estes desempregados? Hã? O que é que eu faço contigo, Zé? Ah, mas não faço fazer nada, não é? Não te posso mandar embora. Estás protegido pelo sindicato. Pois é o que dá. A malta está protegida pelo sindicato. Pois não posso fazer nada. Seu polícia está poupou-boço. Seu polícia, isso não se faz, seu polícia. Não se põe poupou-boço. Queroças, esta malta não tem vergonha nenhuma. Vamos pôr isto aqui. Vamos pôr isto aqui. Aqui eram os natos e as batatas fritas. Aqui. Vamos pôr isto e isto. E isto. Opa, temos aqui o isque, malta. O isque é para aqui. O isque e taquilha. Tá, e mais de que puxou. Boa. Bom, como é que estamos aqui? Baixo, pressão da água. Vamos lá embaixo, malta. Vamos abrir a cena. Bora, Zé. Desce-se. Vai. Olá, Gustavo. Estás bem? Um dia destes mordes-me, Zé. Um dia destes mordes-me. Bora. Ei, o que é que esta malta está só a buzinar, meu? Olá, senhora. Desculpe lá. Peço desculpa, mas o meu alligator não quer trabalhar também, né? Ninguém trabalha a não ser eu. Aqui, os lados, não há ninguém. Aliás, só tens um gajo a abastecer. O resto já se pôs tudo na alheta. Bora, vamos pagar aos empregados todos. Vamos pôr a malta a trabalhar. Vamos pôr o Matthew a limpar. O posto Silvia. Vamos pagar premium. E vamos pôr-la nos lados. O George. Premium. E consertar carros. A Charlotte. Pagamento. Premium. Tarefas. Caixa. E vamos pôr o Ricardo. É, vamos pôr o Ricardo. Premium. E vamos pôr-lo a abastecer os carros. Boa. Temos a malta toda a atrapalhar. Tenham calma, senhores. Tenham calma que já vem aqui a minha funcionária. Entretanto, vamos ali ver se dá para negociar mais alguma coisa. Ok, temos aqui um avião. Bora. Desculpe lá, senhor. Desculpe lá a demora. Oh, shit. Caralho, José. Como é que tu vais arrancar sem combustível? Hã? Vais cair, José. Baixa combustível, vais cair. Bom, deixa-me lá ver. Quando é que vem o próximo avião? Dois minutos. Dois minutos. E vem outro também daqui por um minuto e pouco. Ok, da Alemanha. Vamos. Vamos, vamos fazer o quê? Não temos assim muito mais que fazer ou temos? Ah, vamos já desbloquear as coisas, não é malta? Eu acho que é melhor. Vamos já aqui. Melhorias. Party time. E eu quero desbloquear esta cena toda das festas. Ok? Vamos tentar fazer um episódio mais dedicado ao party time. Outro episódio mais dedicado ao airstrip. Acho que assim é melhor. Ok, party time. E agora... Máquina de venda automática para festas. Fogo de artifício e surpresa misteriosa. Não sei o que é que é. Não faço ideia o que é. Mas pronto. Aqui por 11 minutos e meio a gente já vai ver isto a bombar, não é malta? Entretanto, está a estar a chegar o próximo avião. Vamos esperar um bocadinho até chegar, se calhar, o próximo avião. Alguns centímetros depois... Aí está, malta. Já está a chegar o próximo avião. Bora, bora, bora. Venha, venha, venha. Venha que eu vou já aqui preparar-me para pouco combustível. Este acho que é o que vem da Alemanha. Já, este vem da Alemanha, exatamente. Está bom, está bom, senhor. Está bom, pode estacionar aí. Está bem? Bom, então, se você diz... Obrigado, boa. 16 dólares de projeto. Então já está a chegar mais um. Bora, vamos fazer aqui negociar. Vamos comprar aqui estas cenas todas diferentes, não é? Vou tentar comprar 60 e 30. Será que vai dar? Não sei. Vai ser difícil. Este vai ser muito difícil de conseguir negociar tanta cena. Vamos dar aqui mais calma. Boa. Isto vai ficar muita carma. Bem, obrigado, Cé, obrigado. Vai, point, 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 point. Bora, mais um. O que é que eu fiz? Pôs-te combustível. Pôs um bocadinho a menos. Eu sei. Pôs-te curiosos de saber o que eu trago lá. Cochão, cocoa. Vamos comprar cocoa, malta. De resto, também não me interessa mais nada. Chapéus. Vamos lhe dar a cerveja. Vamos lhe dar disto. Como é que já não tens muita coisa? Boa, boa, boa. Obrigado, obrigado, Cé. Vai, 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 point. Bom, vamos voltar para o posto, malta. Entretanto, vamos passar aqui na oficina e vamos para o material. Já não há pneu. Pneu é uma coisa que falha sempre bastante. Tá. Até mas eu não tinha posto aqui um empregado. Onde é que está o empregado? Ah, está além. Oh, George, então. Olha o cliente à espera. Oh, Jesus. Tu com essa velocidade não vais longe, não. Com essa velocidade não vais longe, Cé. Tá. Aqui temos bastante material. Aqui também está. Vamos pôr mais disto. Tira riscos. Aqui já não há. Vamos mandar a via, malta. Vamos fazer uma comenda para aqui, para a garagem. Comenda. Partes. Pneus. Pneus. Vamos pedir pneus. Não. Temos 270 e tal pneus. Não. Vamos pedir isto. Vamos pedir mais uns retrovisores. Vamos pedir fita adesiva. Óleo de motor. Não. Bateria. Também não. Velas e líquido refrigerante. Malta, olhem. 100, 100, 50 e 100. Bora. O que caralças? Tu és um doido do Catano. Tu és um doido do Catano. Olha aí, Zé. Olha aí, malta. Mais 6 minutos. Entretanto, temos aqui mais um desafio para roubarmos 10 carros em menos de 10 minutos. Bora. Tá. Um. Ó, o cheto. O outro cheto já caiu, não é, malta? Ah, este C está aqui. Está aqui embarrado, meu. Vai. Põe-te. Ó, Zé. Vai, Tish. Para onde é que tu queres ir, meu? Para onde é que tu queres ir? Ó, rato. Também és burro do Catano, meu. Vai. Vai. Vai, Zé. Malta, isto parece... Parece... Oh, meu Deus do céu. Olhem para isto. É que agora já não vai lá com a vassoura. Agora já não vai lá com a vassoura. Meu Deus. Será que dá para lhe roubar o carro, ao menos? Dá. Dá. Oh, senhor. Olha, o seu carro já foi à vida. Já foste. Bora, bora. Ai, a chete. Vou ter que chamar o OVNI, não é, malta? Temos que ter que chamar o OVNI. Chete, 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 chete. Chete, pira-te, pira-te, pira-te. Está... Esta cena agora está boeda difícil de abrir. Oh, o outro continua ali. Ah, eu podia-me ter enganado. E podia ser que o gajo se fosse embora, não era? Ah, o chete já estava, jogo. Vai-te quilhar, meu. Está. Este já estava. Este também vai abrir. Tem que abrir, não é? Ah, porra, jogo. Vai-te... Vai-te alixar, meu. Está. Agora está ali aquele de patas para o ar. Olha, como dizem na minha terra, desenrasca-te. Para não dizer outra coisa. Bora, vamos além. Temos o gajo da encomenda à espera. E eu depois vou ter que chamar o... Ei, acalma, Zé. Vou ter que chamar o OVNI para compor a situação, não é? Pois. Mas vamos deixar vir primeiro o... O autocarro, malta. O autocarro não, a limusine. Está. Vai, põe-te, 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 põe-te. Rápido, Zé. Tenho mais o que fazer. Há de estar a uma festa para chegar. É, ali vai continuar o caos, malta. Nem me vou preocupar. É que nem me vou preocupar. Bora, vamos lá. Mais um. Ah, foda-me. Caraça, jogo. Está. Faltam três. Aí, pera lá, senhor. Pera lá. Ah, foda-me. Está-se... Está-se a gozar, não? Ah, caraças, malta. Vocês viram. Já estava, meu. Já estava a porra aberta. Está. Shit. Os gajos dificultaram a cena. Desce. Desce. Zé, vai a correr que a gajos estão a roubar o carro. Não fui eu, hã? Eu não roubei nada. Eu tentei roubar, mas não roubei. Este também não dá. Este, bora. Ah, foda-me. Caraças, agora não estás a conseguir nenhum. Era este. Mas a gaja não deixa. A gaja não fica quieta com o carro. Não dá, não dá. Esquece. Este não dá. Oh, Silvio. Então, já vais dar a sola? Oh, sorte. Está bom, está bom, está bom. Está bom. Está bom aí. Não mexes. Bem, mais 10. Mas eu acho que perdi, pá. E 20? Quanto tempo falta? Malta, festa em breve. Ok. Então a malta da festa está a chegar. Pá, eu não posso fazer nada contra isto, né? Não posso fazer nada. Oh. Não dá para tirar daqui este zé, meu. Não dá. Será que empurrando este, empurra o outro? Não. Vamos tirá-lo daqui. Vai, vai, vai. Põe-te. Põe-te a andar daqui. Oh, chato. Não vais ficar mais um virado ao contrário, vai. Agora, vamos tentar... Mandá-lo para ali. Vai, estaciona, 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 estaciona-se. É isso. Está, está estacionado, menina. Pode sair. Pode sair do veículo que está estacionado. Meu Deus, que bruta cegada que vai aqui. Que bruta cegada que vai aqui. Olha, olha, aí está a malta. Mais uma. Olha, mas esta vai acadear para a loja de patas para o ar. Olá, senhora. Está bem? Epa, isso é um truque do caraças, é? Vai para os lados, olha. Vai para os lados. Oh, malta, sério. Muito bom, meu. Está bem, senhora? Está bem? Está? Estás a se sentir confortável, virado ao contrário? Estás a ficar aborrecido? Olha, eu não. Eu não estou nada aborrecido. Não estou nada, nada aborrecido. Entretanto, já vêm os aliens. Bora, vamos lá espreitar. Epa, canta festa, meu. Ei, a malta, olha aí. Fogo de artifício. Malta, aproveitem aí. Curtam aí a festa. Estão certo? Estás bem? Estás contente? Hã? E aí, a batem palmas e o caraças. É, ganda ramboia, meu. Então, sério, estás bem? Estás? Uhul. Malta, curtam. Curtam a festa. Oh, sério, estás a fazer aí um... Umas danças um bocadinho para as esquisitas, não? Oh pá, sinceramente. Lembram-se de cada cena. Epá, o gajo até faz o pino, malta. Olha aí. Epá, mortal para trás. O caraças. Oh, oh, acabou a festa. Oh, acabou a festa. Vai, voltem sempre, Zés. Vai, voltem sempre. Obrigado, hein? Obrigado por visitarem a minha humilde estação de serviço. Bem, seis pessoas atendidas, dois cestos completos e mais 108 de popularidade. Bem. Entretanto, vamos ver como é que está aqui a situação aqui no parking. É uma bosta, não é? Onde é que está a caixa que estava virada de pato de expoar? Oh, está ali à espera. Bora, malta. Vamos aqui nós aos lados um bocadinho. Ok. Um médio é este. O médio é com massa verde. Tá. Trocou. Agora quer mirtilo. Consegues? Não. Ah, agora está mais fácil. Agora está mais fácil, malta. E agora? Quer um pequeno de chocolate. Pequeno. Chocolate. Bem. Não, não. Não ia-vos cá para sempre, não. Vai. Vai, Nex. Que venha a senhora de patas para o ar. Obrigado. O que é que a menina quer? Quer um gelado médio de chocolate, duas bolas de chocolate e uma de morango. Ok. Ora. Chocolate. Está. Olha, está a chegar o autocarro dos aliens também, malta. É limusines, é autocarros, é tudo. Ah, aqui. Tá. Malta, estou a curtir. Já arrebentaram esse like. Bora. O que é que estou à espera? Só esta cegada ali com esta menina. De patas para o ar, malta. Já merece 50 likes. Bora. Quero ver esse like a bombar. Era o que tu querias, não era? Pronto. Obrigado. Eu também te queria servir os latos. F. Vamos sair. Vamos pôr aqui o empregado. Ah, senhora. Obrigado, hein. Volte sempre. E se quiser voltar de patas para o ar, esteja à vontade, hein. É isso mesmo. Vá. Linda menina. Meu Deus. Meu Deus. Como é que tu conseguiste bugar o jogo desta maneira? Estás a ficar aborrecido. Vem para aqui que deixas ficar aborrecido, Zé. Aqui não ficas aborrecido de certeza. Funcionários. Pagar. Charlotte. Caixa. Silvia. Gelados. George. Consertar carros. Ricardo. Abastecer. E vamos pôr o Samuel a limpar. Aliás, vamos pôr Samuel e Matthew a limpar. Vamos pôr dois empregados a limpar. Limpar posto. Vai. Estes gajos vão-me cagar esta cena toda. Não é, malta? Estes aliens. Olhem para isto. Meu Deus. Olhem calma, senhores. Tenham calma. Que já vem aqui uma funcionária para vos atender. Bora, entanto vamos pôr nós aqui combustível. Enquanto não vem o empregado. Obrigado. Já está ocupado por um funcionário. Já, porque o gajo já está a chegar. Boa. Entretanto, o que é que temos mais para fazer? Vamos, se calhar, pôr o produto na garagem. Pelo menos daquele que tu mandaste vir. Mandaste vir para Caraças, não é? Está. Aqui vamos pôr mais velas. Está. Vamos voltar a pôr mais pneu. Aqui espelhos. Vamos encher esta porra toda com espelhos. Que é para nunca mais faltarem espelhos. Também está bom. Aqui acho que isto não sai. Isto aqui deste lado não sai. Não sei porquê. Bateria. Aqui pneu também não sai. Aqui espelhos. Ainda tens muita quantidade. Vamos pôr. Play Sol. E Play Sol. Isto também não sai. E aqui Play Sol. Está. Pronto. Isto está mais ou menos controlado. Vamos agora ali, malta. Vamos fazer mais umas negociatas. E temos que ir buscar o outro Zé que está lá em cascos de rolha. Bora, 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 bora. Temos aqui dois aviões. Tens 248 litros. Vamos ver se está. Claro que tens que pagar. Então quem é que vai pagar? Não sou eu. Vamos, vamos. Tequilha isto. Não é malta? Não vale a pena comprar mais nada. Está. Vamos lhe dar. Obrigado, obrigada, obrigada. Põe-te a andar, põe-te a andar. Tudo, o Brasil. Combestível. A ver se desta vez acertas. Bem. Deixa lá ver. Queres cerveja? Não tenho cerveja para ti, Zé. Isto aqui acho que não vale a pena comprar. Vamos dar um de cada. E depois aumentamos aqui as cenas, não é? Até dar mais ou menos para negociar. Não queres? Vamos dar isto. Bem, obrigado, Zé. Vai, põe-te, 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 põe-te. Bora, malta. Vamos buscar o outro Zé lá a cascos de rolha. Bora. Enquanto ouvimos a música dos aliens. Morra que o Zé caiu lá para cascos de rolha. Agora, vamos lá. Agora não deixe o motor ir abaixo. Ah, é sempre para abrir. Ah, claro que te vou ajudar, não é? Que remédio. Que remédio. Ui, ui, ui. Calma. Ui, então. Então, Zé. Oxe, com caraças, meu. Conseguiste cagar tudo, não é? Agora, tens que baixar. Espera, calma. Consegues, não? Oh, Jesus Christ, pá. Malta, está difícil de apanhar este Zé, meu. Já está, já está. Para, 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 para. É, é, é o teu escritório e o meu. Olha, ficou aqui a hélice do Zé. Zé, ficaste sem hélice. Bora, para, para, balta. Vamos lá, vamos lá voltar. Oh, já vem mais um a chegar. Olha aí, Zé. Calma, calma, calma. Deixa-me passar. Deixa-me passar que eu sou perigoso. Ok. Largou. Bora, vamos tirar daqui esta cena. Tá, tá bom. Bora, 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 bora. Vamos já negociar com estes. Deixa-me ver. 121 litros. Deixa-me ver se dá. Dá. 95. Eu sei, aposto mais um bocadinho, mas pronto. Vamos pedir combustível para aqui. Encomenda, combustível, aeroporto. Vamos pedir o máximo. Está. E agora, este aqui, será que vale a pena arriscar, malta? Temos 22 litros, é melhor não arriscarmos. Vamos, bora, vamos só negociar. Aliás, devias negociar com o outro primeiro, bora. Na casa, Zé. Valkinoa, vamos comprar umas alpacas. Já, vamos comprar, é só uma. Valkinoa, cerveja, 40. Vamos lhe dar desta. Vamos lhe dar uns beer toys. E uns óculos. Ui, não sei se isto vai compensar. Close, close. Mas não é suficiente. Não? Bem, bem, bem. Obrigado, obrigada. Vai. Tu. Oh, 57, malta. Soldados de madeira. Olha, nós não temos isto, bora. Vamos comprar. E disto... E acho que não vou comprar mais nada, senão depois não vou ter espaço. Não. Vamos te dar mais óleo. Bem. Bora, 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 bora. Zé, peraí um bocadinho que já trato de ti. Oh, Elon Musk do combustível. Tenho cerveja, tenho. 50 dólares cada cerveja. Ei, o que é que se passa aqui, meu? Porquê é que está aqui uma fila do caraças? Ei, pois, ei, eu esqueci-me, malta. Esqueci-me destes dois. Ei, é que o caraças, eu esqueci-me destes dois. Este é fácil. Este é só dar-lhe assim. Vai, passa. Sai, não. Sai, não. Vai, põe-te, 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 põe-te. Tá, pronto. Este vamos deixar-lhe ficar. Fica para o próximo episódio, malta. Cucaraças. Vamos pôr armazém do aeroporto. Pode ser aqui. Está assim um bocado misturado, não é? Mas pronto. Pôr disto, que esta cena dá dinheiro. E vamos pôr mais disto. Aqui, armazenamento do aeroporto. Temos disto. Temos disto. Vamos pôr os nachos. Vamos pôr isto, isto. Armazenamento do aeroporto. Ui, temos aqui muita cena. Valquino a cerveja. Disto. Nazário. Mais vinho. Esta vai ficar tudo misturada, mas pronto. Está. Tabaco. Temos deste. Boa. Deixa lá ver aqui. Armazenamento do aeroporto. Ah, temos isto. Ah, tem aqueles brinquedos. Ah, os brinquedos que a gente comprou foi daqui. Já. Boa. Agora vamos pôr tudo. Next list. Depois fazemos uma encomenda no próximo episódio. Gelados. É. Próximo episódio, malta. Temos que pedir mais gelados e mais tralha. Estes gajos compram tudo. Ah, Céss. Parem de cozinar, meu. Faz favor. Araças, pá. Já não vos posso ouvir. Chapéus tem... Chapéus há muitos, né? Vamos dizer ao outro. Ai, eu já não vos posso ouvir, meu. Araças. Bom, malta. E tanto veio uma tempestade de areia. Eu acho que é melhor continuarmos no próximo episódio. Bom, maltinha. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais um episódio de Gash Station Simulator. Malta, arrebentem o like se inscrevam no canal. Fiquem bem. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Jejeje. I let you in deeper than I let anyone else before. Fetting up with my broken pieces. Took them all and made them yours. Tchau, tchau.